O cálcio é o mineral que está presente em maior quantidade no nosso organismo. Manter uma dieta rica em cálcio em todas as fases da vida ajuda a evitar muitas doenças. Fique de olho nas orientações da nutricionista. O cálcio é um nutriente fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, principalmente para a saúde óssea. É o mineral encontrado em maior quantidade no nosso corpo. Por quê? Porque ele participa da formação dos ossos, formação dos dentes. Essa é a principal função. Mas ele também tem outras funções que a maioria das pessoas não sabem, que é de regular o funcionamento do corpo, as reações fisiológicas. Então ele participa da contração muscular, ele participa da síntese de insulina, então para diabético também é muito bom, e ele participa da constituição de outros tecidos do organismo. Em cada etapa da vida, o cálcio exerce uma função específica. Por isso, ele deve estar sempre presente na dieta de todos, independente da idade. Crianças de qualquer faixa etária, inclusive até a adolescência, é importante que eles consumam cálcio. Por quê? Porque é justamente o período de crescimento. A gente chama até de estirão de crescimento. É o momento de formar os ossos, e aí você precisa do cálcio na quantidade correta, para que esse osso seja formado de forma adequada. Senão isso é um risco no futuro, e aí o osso vai ser formado de uma forma inadequada, ele fica mais fraco, e aí a tendência é ter osteoporose no futuro. Fase adulta, é importante manter essa ingestão de cálcio? Os adultos, eles acham que por ter parado o período de crescimento, eles não precisam mais do cálcio. Mas existe perda óssea na idade adulta. Então até a adolescência você está formando a matriz óssea. A partir daí você começa a ter perda óssea. Então o adulto tem que consumir cálcio na quantidade correta, para evitar a perda óssea. E se você ainda tem alguma dúvida de onde encontrar o cálcio, preste atenção às dicas da nutricionista. O cálcio é mais encontrado em alimentos de origem animal, de uma forma mais biodisponível, ou seja, o corpo absorve de uma forma melhor, que aí a gente tem o leite e todos os derivados. Iogurte, queijo, coalhada e queijão. E também encontrado em produtos de origem vegetal, que tem uma menor absorção, mas que também tem um efeito muito bom para o corpo. Que aí são todos os produtos verdes escuros. Brócolis, couve, rúcula, agrião, tudo que for verde escuro tem uma quantidade muito boa de cálcio, e deve ser consumido. O ideal é sempre mesclar produtos de origem animal e produtos de origem vegetal na bilheta biária. E aí Legenda Adriana Zanotto